Olá pessoal, querem saber as novidades da paleontologia, o que foi descoberto durante o mês de abril? Então acompanha essa live aqui, que é o nosso segundo Les Gigantes, em que a gente vai debater todas as notícias e novidades do mundo da paleontologia, especificamente o que entrou, o que surgiu aí no mês de abril, né? Vou chamar aqui, olha aqui o Phil, já tá online. E aí? E aí Phil, tudo bem? Tudo bom? Tudo tranquilo. Você tá de fone novo, é isso? É, ué, fone gamer. Ganhei aqui de um amigo meu pra live. E aí Phil, você viu as novidades que teve aí na paleontologia agora no mês de abril? Você viu alguma notícia? É, eu vi uma... poucas notícias até. Eu vi uma notícia do T-Rex que ele podia correr um pouquinho mais lento da nossa velocidade. Um pouquinho mais lento da nossa velocidade. É, por causa que o filme Jurassic Park, o T-Rex corria na velocidade de um carro, né? Aí não dá. É, assim, o que acontece é o seguinte, as pesquisas mostram que o T-Rex, ele podia correr, tá? Só que ele não tinha estrutura muscular e óssea, etc. Ele tinha uma anatomia apropriada pra ele manter uma corrida por muito tempo. Então ele podia ter uma arrancada com uma certa velocidade, tá? Mas ele não conseguia sustentar isso por muito tempo. E no final das contas, é basicamente o que a gente vê no Jurassic Park, naquela cena, no primeiro filme, quando ele persegue o jipe. Ele dá aquela arrancada atrás do jipe, mas quando o jipe acelera mais um pouquinho, ele já perde o fôlego e fica pra trás. Era mais ou menos aquilo ali. O filme, ele dá uma exagerada, sim, porque ele consegue sustentar a corrida dele por um certo tempo, né? Perseguindo ali o carro. Numa situação real, o T-Rex não conseguiria sustentar essa corrida por tanto tempo quanto a gente vê no filme. Mas ainda assim, no início, assim, na arrancada, no início da perseguição, ele conseguiria, sim, perseguir um carro, desde que o carro também não estivesse muito rápido. Vamos ver a nossa primeira notícia aqui, do mês de abril. Olha aqui, ó. Notícia do National Geographic. Será que os antigos primatas caminharam ao lado do T-Rex? Novas evidências suportam essa teoria. Primeira coisa que eu vou apontar aqui, esse clickbait que tem de qualquer notícia de paleontologia, alguém, o cara que tá escrevendo a notícia, já coloca o nome tiranossauro no título da matéria. Mesmo que não tenha nada a ver com tiranossauro. Porque isso chama a atenção de todo mundo e faz as pessoas ficarem mais curiosas, né? Então, assim, é uma notícia sobre mamíferos, fósseis, né? E aí eles meteram o tiranossauro aqui logo no título. Mas a questão aqui é o seguinte, ó. Os fósseis de primatas mais antigos de que há conhecimento remontam ao período imediatamente a seguir ao evento de extinção, 66 milhões de anos, sugerindo que alguns primatas já existiam há mais tempo do que se pensava. O primata, ele é aquele grupo de mamífero do qual a gente faz parte. Quais são os primatas que a gente conhece? É o ser humano, o chimpanzé, o orangotango, o gorila, todos aqueles macaquinhos de árvore, são os primatas, tá? Então, especificamente esse grupo de mamíferos, que dá origem ao ser humano e ao qual o ser humano pertence, ele é muito antigo. Essa é a descoberta nova. Porque se imaginava antes que a gente teria surgido, né? Os primatas, o grupo dos primatas, teria surgido um tempo depois da extinção dos dinossauros, nove anos. Mas agora se descobriu que talvez já existiam primatas, os nossos primeiros ancestrais primatas já estavam ali convivendo com os últimos dinossauros. Olha que legal. Na verdade, esses primatas que provavelmente viveram aí com os últimos dinossauros, eles ainda não tinham uma aparência de macaco, como a gente conhece, tá? Eles estavam mais parecidos com uma ratazana, com um animal mais quadrúpede, assim, entendeu? Esse tipo de mamífero. Mas já era um primata mais basal. Eu nunca tinha pensado nessa curiosidade, assim. Não? Então tá bom. Vamos pra próxima notícia? Vamos lá. Vamos lá. Aliás, deixa eu até avisar aqui que eu esqueci de falar no início. Todas essas notícias que nós vamos comentar, e outras até, que aqui nessa live de uma hora não dá pra comentar tudo. Mas assim, uma lista completa com as principais notícias do mês de abril, envolvendo paleontologia, vão ser publicadas, eu vou colocar todos os links, lá no Jurassic Park 4.4 no Facebook. Então você procura lá a publicação no Facebook do Jurassic Park 4.4. Referente a essa live, você vai ver lá a lista completa, tá? Se você quiser entrar em detalhes e ver os detalhes de cada uma dessas descobertas que a gente tá falando. A próxima é brasileira, tá? Olha aqui, ó. Descoberta em Minas. Pesquisadores encontram caverna na cidade de Curvelo. Pô, caverna. O que tem a ver caverna com paleontologia? O cientista que é considerado o pai da paleontologia brasileira, que foi o primeiro cientista que estudou fósseis sistematicamente aqui no Brasil, foi o Lund, o Peter Lund. Ele era dinamarquês, se eu não me engano, ele era do norte da Europa, e ele veio fazer uns trabalhos de botânica no Brasil, estudar plantas. Só que ele, no meio do caminho, quando ele tava se deslocando pelo Brasil, ele nem chegou no lugar onde ele ia. No meio do caminho ele já encontrou alguns fósseis, na região de Lagoa Santa, Minas Gerais, e ficou o resto da vida lá. Nunca mais saiu de lá, ficou estudando esses fósseis. E ele coletava esses fósseis em cavernas, tá? Então ele encontrou muita coisa legal, muita coisa legal. Isso aí faz muito tempo, faz 100 anos que ele fez esses estudos, né? E uma das principais cavernas que ele estudou, tá? Foi essa caverna lá na região de Curvelo, onde hoje é Curvelo, e essa caverna tinha sumido. Sumido como uma caverna soma. Como é que isso acontece? Na verdade, ele deu um nome pra essa caverna, ou ele usou um nome, e de repente, hoje a gente não sabe mais qual caverna é essa, porque lá tem muita caverna, né? Então, ele chamava de Lapa de Quatro Bocas, tá? Ele chamava essa caverna por esse nome. E aí, hoje, se descobriu que, na verdade, se trata de uma caverna que a gente chama atualmente de Gruta do Tatu. Então, o pessoal ficava procurando a tal da caverna, da Lapa de Quatro Bocas, e não encontrava. Sendo que agora se percebeu que, na verdade, é a tal da Gruta do Tatu. E é de lá que ele tirou muitos fósseis legais que ele estudou, e que são muito importantes pra gente. Você conhece o tigre de dentes de sabres? Sim, mas conhece... Eu não sei, eu não posso afirmar, porque eu não sou muito ligado em nome científico, porque é muito... Os nomes são muito estranhos, mas eu acho que é Smilodonte o nome científico dele, não é? Smilodon Populator. Esse é o nome dele, o tigre de dentes de sabres. Então, você conhece ele. Você sabia que o Smilodon Populator, que é o tigre de dentes de sabres, bonitão, que aparece lá na Era do Gelo, que todo mundo gosta, é uma espécie brasileira? Tá zoando. É. Quem descobriu o tigre de dentes de sabres, descreveu pela primeira vez, foi o Peter Lund, lá em Minas Gerais, há 100 anos atrás. Nossa. E aí, depois, começaram a encontrar outros tigres de dentes de sabres, tanto no Brasil, quanto em outros países. Inclusive, até na América Central, na América do Norte, ele tinha essa distribuição na América inteira. Mas a descoberta do primeiro foi no Brasil. E quem batizou a espécie foi o Lund, aqui no Brasil. Isso é uma coisa legal de se falar também, né? É sobre uma exposição que está tendo, lá no Museu da Amazônia, que fica em Manaus. Foi aberta agora, no mês de abril, uma exposição nova. E essa exposição mostra vários animais pré-históricos muito legais, da Amazônia. Todos brasileiros. Tem a Preguiça Gigante. Você conhece a Preguiça Gigante, Phil? Conheço, é. Você gosta dela? Gosto. Então, lá tem um esqueletão... Eu nem sei se o bicho é lento ou se ele é rápido. Eu já estou começando até a ficar meio confuso que algumas coisas afirmam que a Preguiça Gigante é rápida, outras mais lenta. Agora, nem eu estou entendendo porque eu sei o que é o significado do nome é Preguiça Gigante. Pois é. Mas assim, é porque ele é do grupo das preguiças. Da família das preguiças. Tem várias espécies de preguiça. E ele faz parte do mesmo grupo. Isso não quer dizer que ele é preguiçoso nem que ele é lento, tá? Às vezes a pessoa pode ter uma preguicinha mais rápida, né? Tem dia que até uma pessoa preguiçosa está mais veloz, não está com pressa? Então. Então isso acontece. Então, o Museu da Amazônia, o Musa... Abriu, ó. Meu computador abriu de novo. Ele está com essa exposição lá em Manaus que tem dinossauros, tem a Preguiça Gigante e o mais legal de tudo... Bom, pelo menos assim, tem muita coisa legal, mas o que eu, pessoalmente, acho mais legal de tudo é que eles colocaram, montaram na exposição o esqueleto do Purussauros, que é um crocodilo gigante. Você conhece o Purussauros? Eu conheci, até eu conheço, né? Eu acho que é... Aquele dino que é tipo um crocodilo, só que com... Em vez de ser meio magrinho, aquela parte da boca, é mais grande, mais cruzlado. Pode afirmar como você fala. Ele tem uma boca mais largona e mais forte, né? Esse é o Purussauros. O Purussauros, ó, ele é o maior crocodilo que já existiu no mundo, de todos, tá? E de todas as épocas. Ele é brasileiro. E ele viveu no Acre. A gente tem vários fósseis do Acre, do Purussauros. E essa exposição do Museu da Amazônia é uma exposição que traz, pela primeira vez, o esqueleto dele completinho montado. Desde a ponta do rabo até o focinho. Até a cabeça. Até a cabeça. Ele tá inteirinho lá. Então, é um bicho gigantesco que tem, sei lá... Cara, o Purussauros, ó, 12 metros de comprimento. Próxima notícia. O Museu Nacional da UFRJ, do Rio de Janeiro, lança livro sobre resgate de acervo atingido por fogo. Você acompanhou isso, né? Que o Museu Nacional, ele passou por um incêndio e a maior parte do acervo ali se perdeu, né? Do que tava lá no prédio. Sinceramente, só ouvi um pouco falar disso. Por causa que... Eu vejo... Eu vejo o canal, assim... Se eu possa... Não posso afirmar, mas eu vejo o canal, assim, que fala sobre, às vezes, o sistema solar ou como que foi a destruição do planeta lá com a extinção dos dinossauros. Mas eles sempre falam disso, mas eu nunca entendi o porquê eles estavam falando daquilo. Ué, que museu é esse? Que tal de museu é esse? Eu já até tentei ir lá na internet pesquisar, só que... O museu era... Eu perdi o vídeo depois quando fui tentar entrar no YouTube de novo, então... Aí não deu pra ver o museu lá. É, não deu. Já era. Ele pegou fogo. Agora você só vai poder ver esse museu quando ele for reconstruído e abrir a exposição de novo, tá? Mas o fato é que os pesquisadores que estão trabalhando lá na recuperação do material que pegou fogo, eles estão lançando um livro que... O nome do livro é 500 dias de resgate memória, coragem e imagem. Então é um livro que está contando como que está sendo o resgate desse material que se perdeu pelo incêndio e o que dá pra se aproveitar. Inclusive tem os fósseis de dinossauros e tal. Tem muita coisa legal lá do museu que foi recuperada. pesquisadores encontram fóssil de ave que pesava mais de 8 quilos e viveu no Acre há 5 milhões de anos. Você viu essa notícia? Não. Então. Encontraram um fóssil de um pássaro tá? Bem grandão. Pesava 8 quilos e viveu há um tempinho aí atrás. Há 5 milhões de anos atrás. Então tem essa notícia aí no G1 mostrando também essa descoberta legal que foi feita lá no Acre. Outra notícia de descoberta legal que aconteceu no Brasil. Fósseis são encontrados em rodovia da região de Presidente Prudente interior de São Paulo. Estavam construindo um prédio ali na rodovia. E ao escavar a rocha pra poder fazer... Acharam fóssil? Acharam fóssil. E aí chamaram o paleontólogo pra coletar o fóssil. E eles encontraram um monte de coisa. Restos de tartaruga, pedaços de crocodilo, ossos de titanossauros. Você sabe o que é o titanossauro? Sei que são os dinossauros titãs como o Tirano Titão, o Beraba Titão. E essa galera aí. Você é esperto pra caramba. É isso aí. São aqueles de pescoço comprido que tem aqui no Brasil, né? E os abelissauros também. Dentes de abelissauros. Você sabe quem são os abelissauros, sabe? É, são da família dos carnotauros. Aí, pô, o fio é... É isso aí. Muito bom, fio. Ó, notícia internacional agora. Menino inglês de seis anos acha fóssil paleozoico cavando no quintal de casa. Como assim? Oi? Do nada. Menino, ó, pequenininho brincando de castelo de areia acha um fóssil lá. Quem sabe o que fazer? Fala assim. Opa, achei um osso de boia aqui. O que eu faço com isso? Pois é. Você já encontrou algum fóssil aí no seu quintal? Eu já procurei lá no cesto do meu avô que tem um quintalzão de grama lá. É que não tem um quintalzão de grama. E até o chão nem é de terra. É de pedra? É, mas a maior parte dos fósseis a gente encontra dentro da pedra mesmo. Tem que procurar na pedra, tá? E anda por cima aquelas pedrinhas de rua? Ah, tem pedrinha de rua que tem fóssil também. Você sabia que às vezes a gente anda na calçada e tem aquelas pedrinhas na rua e a gente vê o fóssil ali na calçada? Então, esse menino encontrou lá na Inglaterra. Ele recebeu do pai dele de presente um kit de escavação de fósseis. Um kit de brinquedo. Aí ele foi pro quintal brincar de escavar fóssil e acabou encontrando um fóssil da era paleozoica. A era paleozoica é mais antiga do que os dinossauros. Próxima notícia. Fóssil encontrado na Argentina revela uma espécie de dinossauro com cabeça chata. Você tem algum comentário a fazer sobre isso? Sobre dinossauro com cabeça chata? Eu quase não vejo dinossauro com cabeça chata, então não tem comentário. Não tem comentário. Pois é, o nome dele é um nome estranho. Lucalcan alheocranianus. É um dinossauro carnívoro. Deixa eu ver se eu consigo mostrar a cara dele aqui. Cadê? Olha ele aqui. É esse daí mesmo. Então, a estrutura do crânio dele mostra que ele tinha uma superfície irregular na pele com protuberâncias semelhante à cabeça dos lagartos monstros de gila modernos. E era um crânio típico de abelissauro. Essa história de cara achatada, cabeça achatada, é porque o abelissauro tem um focinho meio achatado. O carnotauro tem isso. O pequeno lemosauro tem isso. Então é isso. Por isso que ele tem um focinho de bulldog. Um focinho curto. Próxima notícia, Phil. Asteróide que dizimou dinossauros ajudou a florir florestas tropicais. Você viu essa notícia? Não. Não? Eu só vi mesmo. Eu só vi mesmo a notícia do esse dinossauro aí com esse abelissauro. O reptilgador que eu esqueci o nome dele que também eu não lembro que site que era. Eu também nem estava o nome dele que ele conseguia mexer esse dedo aqui. E o dedo opositor e essa daí do início do tiranossauro rex. Ah, tá. Pois é. Vamos... Também peguei um livro ali pra estudar pra ver. Eu e meu pai começamos ali a estudar. Ah! Tem... Antes de você falar aí eu também vi aquela do estegossauro que era meio anão, sabe? Que foi encontrado lá na China. A pegada dele era pequenininha. Do tamanho de um pé de um gato. Pequenininho. Sim, sim. Teve essa aí também. Teve essa aí também. Legal. Que deve ser um filhote. Ou era um filhote, né? Ou era um estegossauro bem pequenininho mesmo. Ok. Porque ela tava falando que era um adulto. É, é. Só que assim, é difícil porque ainda é pouco material, né? É difícil pra dizer também. Mas parece ser um adulto. É verdade. Vamos ver aqui a questão do asteroide, tá? A primeira coisa, o que caiu no final do período do Cretáceo foi um meteorito. Qual que é a diferença de asteroide pra meteorito? Sabe, Fio? Meteorito... Pera aí, eu vou tentar aqui. Meteorito é o que tá na Terra, não é? O meteorito, ele vem lá de fora do espaço e cai no chão. E acerta o chão e deixa um buraco. Tá? Esse é o meteorito. Mata milhões de... Não, não. As vezes... As imagens. Às vezes o meteorito pode ser pequeno. Ele cai no chão e nada acontece. Não mata ninguém. Entendeu? Ele pode ser pequeno também. Agora, o meteoro é diferente. O meteoro, ele entra na nossa atmosfera e se desfaz na atmosfera. Ele vem muito rápido e ele desmancha no ar. Tá? É o que a gente chama de estrela cadente, por exemplo. A gente tá à noite e vê aquele risquinho no céu e ele some. Aquilo é um meteoro. O meteorito cai no chão. O meteoro se desfaz na atmosfera. O... O asteroide é um corpo que tá vagando no espaço, lá fora. Tá? Agora, qual que é a relação disso com a floresta tropical? Que é o que a notícia tá falando aqui. Na época que esse meteorito caiu, a floresta aqui na América, ela era... Ela tinha uma quantidade equilibrada de plantas com flores, de samambaias e de plantas sem flores. Que, por exemplo, é o eucalipto, o pinheiro, que a gente chama elas de gímenospermas. É um nome cheio. O pinheiro... O pinheiro... O brequiosauro pegava lá. É, o brequiosauro comia pinheiro, isso mesmo. Na época do brequiosauro, praticamente, não existia planta com flor. Se existiam, eram muito poucas. E aí, o que acontece? Quando esse meteorito caiu, ele mudou o clima da Terra. Teve todo esse impacto, né? Que, inclusive, foi muito ruim para os dinossauros não-avianos. E aí, quando as florestas foram se recuperar do impacto, as plantas com flores tiveram vantagem. E aí, praticamente, aqui na América sumiram as plantas sem sementes, que são os pinheiros e eucalipto, etc. E as samambaias também reduziram muito. Se você vai numa floresta hoje, na Amazônia, por exemplo, você praticamente não encontra samambaia. A predominância é de plantas com flor. Agora, também é legal dizer que a nossa Amazônia hoje, a Amazônia que a gente tem no Brasil e nos outros países aqui na América do Sul, ela é muito recente. Ela só vai se formar mais ou menos há 6, 7 milhões de anos atrás. Você sabia disso? Ah! Bem pouco que eu sabia disso. Pois é, porque se você voltar, sei lá, 15 milhões de anos atrás, o que existia lá na Amazônia, no lugar onde hoje é a Amazônia, era uma floresta tipo cerrado. Olha que interessante. era uma savana, era uma coisa diferente. A floresta tropical Amazônia, como a gente conhece hoje, ela é bem recente, ela surgiu há pouco tempo. Me fala em peixe, eu não sei se você reparou, mas o meu peixinho está ali, a nadanda. Mostra lá o peixe, ele é importante para ilustrar o que a gente está falando. Para ilustrar o que a gente está falando. Não é, porque nós somos cientistas e nós demonstramos o que nós falamos. Ah, tá, é um beta, né? É, um betinha. Ele tem nome? Eu sempre deixo aqui um monte de raçãozinha. Tem, é spider o nome dele. Muito legal. Está acabando a live, tá, não temos mais tempo. Sigam o Fio Ciência aqui no Instagram, lá no Facebook, lá no YouTube, no canal do YouTube. Sigam também ao Jurassic Park 4.4. Fio, obrigado pelo bate-papo. Foi muito bom falar com você de novo. Te vejo no primeiro domingo de junho, quando a gente vai falar das novidades da paleontologia do mês de maio, que está começando agora. Um abraço, Fio. Até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.